Excelente notícia no Vasco, o Botafogo alcança a maior marca da história e John Textor obcecado. Lista de problemas para Otite, Fluminense vendendo jogador. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, trazendo neste resumo as últimas notícias e informações dos clubes carioca para deixar você bem informado, bem atualizado nos assuntos do futebol em geral também. Mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão vermelho aqui abaixo escrito inscreva-se, inscreva-se agora, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like nesse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos apaixonados pelo futebol. Sem mais delongas, vamos aqui às informações. Primeiramente, sobre definição, definido o dia do sorteio para o mando de campo das semifinais da Copa do Brasil. Será nesta sexta-feira, dia 20, às 2 horas da tarde, diretamente da sede da CBF. Lembrando, o BTB Esportes estará em loco, trazendo em primeira mão a transmissão completa e as últimas informações diretamente da sede da CBF. Para você, torcedor, seja torcedor do Vasco, Flamengo, Atlético Mineiro, torcedor do Corinthians, vamos ficar sabendo o mandante de campo, inclusive também pós o sorteio, aquela coletiva de imprensa com os dirigentes. Presidente Pedrinho deve falar, Marcos Braz também, enfim, os demais dirigentes vão trazer ali as informações e você vai ficar aqui atento às notícias do seu clube de coração. Vamos falar aqui sobre Estevão, que pode ficar de fora do jogo de domingo contra o Vasco. O Vasco encara o Palmeiras pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. E no domingo, Estevão pode desfalcar o Palmeiras. A informação é que o jogador, a joia do Palmeiras, sofre lesão na coxa esquerda e é dúvida para enfrentar o Vasco neste domingo. O garoto sentiu dores na última partida contra o Criciúma e realizou exames que diagnosticaram o problema. Então, uma preocupação aí para o técnico Abel Ferreira para a partida de domingo. Já do lado Cruz Maltino, uma excelente notícia, novidade no treino, além, por exemplo, do volante Jair, que nas imagens do treino também está ali junto com seus companheiros. Está tendo uma ótima recuperação. Então, logo, logo, vai ser um reforço caseiro, tanto ele, o Paulinho, ainda para o final desta temporada. Outra novidade também é o camisa 99, o Verrete, que treinou com seus companheiros na manhã desta quarta-feira no CT Moacir Barbosa. O argentino participou normalmente da atividade e não preocupa para a partida contra o Palmeiras no próximo domingo em Brasília. Então, de fato, torcedor Cruz Maltino, uma excelente notícia. Acredito que o Verrete estará 100%. Ele que apresentou um quadro viral, estava febril na última partida contra o Flamengo. E o Verrete, cara, muito importante, 35 anos. É o artilheiro do Vasco na temporada com 18 gols. Ele briga, inclusive, pela artilharia, tanto da Copa do Brasil. Ele é o primeiro, ele é o artilheiro com 6 gols. E do Brasileirão, ele é o terceiro artilheiro com 8 gols. O Verrete, que merece muito, como falamos no vídeo pela manhã, o prêmio Roberto Dinamite. Então, portanto, o técnico Rafael Paiva contará com o artilheiro do Vasco no próximo domingo contra o Palmeiras. Jogo que acontecerá às 4 horas da tarde, horário de Brasília, com transmissão completa aqui também do canal BTB Esportes. Mais uma informação em relação, em virtude dessa partida, é que os ingressos estão ali praticamente esgotados. Mais de 50 mil ingressos vendidos. Lembrando que para essa partida será 50-50, né? Torcida dividida. Mas acredito que terá muitos torcedores, até por se tratar de uma união entre o torcedor Cruz Maltino e o torcedor Alviverde, terá muitos torcedores do Vasco no meio da torcida do Palmeiras, torcedores palmeirense também no meio da torcida do Vasco. O importante é que seja uma partida bom para o futebol, né? Embora há uma preocupação em relação, em virtude do gramado, do estádio Mané Garrincha, tendo mais informação em relação à questão do gramado, em relação à arbitragem, vamos trazer para você nos próximos vídeos, também com a provável escalação das equipes. Bom, galera, mudando aqui de assunto, vamos falar sobre o Botafogo agora. O Botafogo que tem a maior marca da história, se tratando de sócio torcedor. Botafogo atingiu a marca de 70 mil sócios torcedores. O número é um recorde da história do clube carioca. E, além dessa questão da torcida bater o recorde dos sócios camisa 7, o John Textor, uma revelação de bastidor, segundo o jornalista Gilmar Ferreira, John Textor está obcecado. A informação é que o dirigente, o mandante da SAF do Botafogo, ele a todo momento fala da disputa do Botafogo para o Mundial de Interclubes, que será disputado a partir de novembro. Então, o objetivo do John Textor, ainda este ano, é levar o fogão, o glorioso, para a disputa do Mundial Interclubes. Claro que esse objetivo acontecerá do Botafogo sendo campeão da Libertadores da América. Então, há uma expectativa muito grande do Botafogo em virtude da glória eterna. E, olha, daqui a pouco nós estaremos nos dirigindo para o estádio Newton Santos para cobrir a partida que vai acontecer nove e meia da noite, horário de Brasília, mas por volta de seis horas, seis e meia, vamos estar ali nos arredores, passando notícia, informação, interagindo com o torcedor alvinegro. E o seguinte, houve até provocação da parte do São Paulo para essa partida de hoje. Em provocação ao Botafogo, torcedores do São Paulo contrataram um avião para sobrevoar as praias do Rio de Janeiro com a seguinte faixa. Tradição não se compra. Nós somos o São Paulo Futebol Clube. Bom, claro, provocação, zoeira, faz parte do futebol desde que não tenha violência, mas é aquilo, o Botafogo tem respondido em campo. E hoje promete ser um jogaço. O Botafogo que tem o fator caso, o fator torcedor, jogadores de qualidade, velocidade dentro do tapetinho. Inclusive, coloque aqui a sua expectativa, o seu palpite para essa partida de ida. São 180 minutos de uma decisão importante. Claro, tem um jogo da volta também no estádio Morumbis. Mas já coloque aqui o seu palpite para a partida de hoje. Bom, vamos falar sobre o Flamengo, que tem lista de problemas. Arrascaeta e Dela Cruz não estão 100% fisicamente. E Fabrício Bruno, na atividade de ontem, nem foi a campo de tão cansado que estava. Ele ficou fazendo uma atividade da parte interna. É um elenco com muitas lesões e muito desgaste fisicamente. Informação que veio do jornalista Vene Casagrande. Então, Dela Cruz, Arrascaeta, Fabrício Bruno. O Flamengo perdeu para a temporada. Luiz Araújo, Pedro. Ainda tem o Michael, que ficará pelo menos mais de um mês fora. Então, realmente, o Flamengo tem uma lista de problemas, uma dor de cabeça para o técnico Tite. Vamos falar aqui sobre o Martial, jogador especulado no Flamengo, que é o novo reforço do Atenas da Grécia. O AEK Atenas da Grécia. Portanto, tem como reforço o Antony Martial, que foi especulado pelo Flamengo. Inclusive, o jogador acabou fazendo uma proposta de salários para mais de 2 milhões. O Flamengo recusou esse desejo do jogador. E, portanto, tem hoje, para substituir Pedro, tem o próprio Bruno Henrique, Gabigol e o Carlinhos. É complicado aí. Acredito que só o Bruno Henrique é o que rende nesse trigo aí para substituir o Pedro. Vamos falar sobre o Fluminense vendendo o jogador. O Fluminense encaminhou a venda de Arthur para o Idade Casablanca. A proposta do clube marroquino é no valor de 1,5 milhões de dólares, cerca de 8,8 milhões em reais por 50% dos direitos econômicos do Arthur, informação que veio do jornalista Marcelo Neves. Galera, nós vamos ficando por aqui com o giro de notícias e informações. Obrigado a você que acompanha até o final desse vídeo. Lembrando, não é inscrito. Inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixe o like. Nesse vídeo é sempre importante para o nosso trabalho e também para o crescimento do canal. Obrigado. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Valeu. BTB Esportes em todos os lugares. O usually place a pe bois sako em forma dubiatro. E aí Tchau.